Essa moto e esse voyage colidiram por volta das 12 horas dessa terça-feira, próximo da ponte do rio Chopin, entre Pato Branco e Coronel Vivida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para atender esse acidente. Duas pessoas estavam na moto, sofreram ferimentos, foram encaminhadas para atendimento médico no município de Coronel Vivida. Quem ocupava o automóvel não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.